É difícil agora, você que está ouvindo a gente, agora você tem que fazer uma pergunta para você. Se você vive hoje esse momento difícil, é um obstáculo ou é um problema? Como eu falei para você, Junício, problema é quando você chega em um hospital e a pessoa fala aquela pessoa que você ama, você vai perder. Isso é um problema. Agora, boleto para pagar, filariado está vazia, brigou com a namorada, você agora está se sentindo gordo, o seu celular quebrou, roubou o seu carro. Isso são obstáculos que você vai vencer, porque todo mundo que vem nesse mundo veio para vencer os obstáculos. Os são maiores, os outros são menores. Os devolam mais, os devolam menos. Agora, você tem obstáculos ou você tem problemas? A hora que você começar a pensar dessa forma, você vai ver que você é um cara puta feliz. Você vai falar, que problema que eu tenho? Porra, tenho saúde, minha mãe tem saúde, minha família tem saúde, está roubada. Tudo bem, meu boleto está atrasado, meu carro está atrasado, roubaram isso, eu estou gordo, estou isso, estou aquilo, minha televisão está funcionando, o seu celular quebrou. Porra, são obstáculos. A nossa cabeça é como uma chave de hotel, você tem a chave para abrir todos os quartos. Você escolhe o quarto que você quer abrir de manhã. Você tem a chave mestre, só que tem pessoas que só abrem a porta da tristeza, da depressão, do ódio, da vingança, falar mal dos outros. Abre a porta da esperança, do sonho, do amor. Porra, cara, se você abrir a porta da boa, você vai ter tudo na tua vida, bicho. Porra, as pessoas só abrem a porta do ódio. Porra, já acorda, porra, bom dia, bom dia, bom dia, o caralho, porra. Sério, todo mundo presta, porra, falando... Bicho, tu tem a chave mestre, a sua cabeça é a chave mestre, velho. Você acorda e fala, vou dar um bom dia alegre, bicho. Eu mesmo estou alegre, vou dar um bom dia alegre. Agora, a pessoa fala, bom dia. Aquilo ali já puxa para você uma energia positiva. Você tem que olhar o lado positivo, porra? Tem pessoas que vão numa mesa, são convidados para uma mesa, uma puta de uma mesa linda, cheia de comida, pá, 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 pá. As pessoas saem dali, tem pessoas que falam, puxa vida, eu tinha uma namorada que uma vez...